Acabou de acontecer o acidente Cuidado Acidente aqui galera, na Rondon Acabou de acontecer aqui Esse aí é água mesmo Ele brecou por algum outro Esse aqui é combustível aqui Nada, acho que alguém deve ter brecado na frente dele Esse negócio ali é combustível ou é água Tá meio melado ali em cima Vídeo, voa E aí E aí Obrigado.